planta aquática que pode servir de alimentação para suas galinhas e muitas das vezes você não sabe para vocês sobre essa plantinha aqui ó que muitas vezes você tem muitas delas aí você mora às vezes em sítio ou às vezes cria peixe eu vou mostrar da onde sai essa daqui minha que eu posso produzir para as minhas galinhas aqui tranquilamente você sabe como é o nome dessa planta? essa planta que é chamada de água pé é galera ela dá aí muito em rios em riachos em lagos e eu produzo aqui de uma forma dentro de um local aqui que eu tenho na criação de galinha eu tenho outra criação ali de peixe e é de lá que eu consigo esses água pé tem outra planta também lá mas a gente não vai falar muito dela hoje mas quem sabe no próximo vídeo a gente pode falar sobre essa outra planta basta vocês querer aí e aqui serve de alimentação sim para as galinhas galera eu vou estar mostrando aqui para vocês da onde vem esse aqui você pode fazer aí também se você não tem uma criação de peixe você pode fazer também a criação dessa planta sem criar peixe ou criando peixe também vou mostrar aqui para vocês ó galerinha aqui eu tenho o berçário das água pé tá vendo ó esse aqui é um berçário que eu tenho elas vão reproduzindo e tem outro aqui também olha como esse aqui tá lindo olha bem galera como tá show de bola aqui esses água pé ó galera e porque eles estão assim tão bonito né olha só de onde eles vêm eles vêm daí galera olha é plantado aqui nas pedras tá vendo na brita mas o que faz ela ficar tão bonita assim então vistosa só pedra né não galera aqui ó pela minha criação de peixe eu tenho uma criação de tilapia aqui né muitas pessoas aí que já me acompanham já sabem mas como eu tô falando que sempre tá entrando gente nova e seguidor novo novo né então a gente tem que explicar aí para os novos que tá entrando então aqui essa água guiada por uma bomba é jogada aqui para esse filtro esse filtro joga aqui nas peças pedras ó onde ele sai ali ó tá vendo a água brotando lá então daí as fezes dos peixes que saem daqui de dentro passa por um tipo de filtragem tiro pesado e sai algumas partículas do esterco dos peixes aqui nessas britas que alimentam essa planta aqui ó que é o água pé e daqui eu posso tirar a alimentação natural viva e servir para minhas galinhas sem falar né do outro berçário que a gente tem aqui também ó aqui também é outro que tem peixes também bota aqui para vocês verem ó tem alguns peixinhos não é tilapia é outro tipo de peixe se vocês quiserem também eu posso fazer um vídeo para vocês falando sobre esse tipo de peixe aqui né e aqui ó nosso berçáriozinho aqui nesse berçário já é alimentado por terra não é só pelos peixes ok mas isso aí a gente pode ficar para um próximo vídeo e olha como tá lindo os aquapés então ótima alimentação aí para as galinhas e com base galera em pesquisas e testes né já fizeram aí que o aquapé ele tem galera é proteína ele tem nutrientes né que podem ajudar na alimentação aí das suas galinhas então se você tem aí né em sua roça né aí no local perto onde você passa sempre vê pode pegar e alimentar suas galinhas com aquapé que não tem problema nenhum inclusive ele também serve de alimento para os peixes né eu pego também ele ali e coloco para os peixes comer e os peixes amam isso aí valeu galera então tamo junto até um próximo vídeo para a gente falar sobre outra planta aquática que também você pode ter aí e serve sim para alimentação aí das galinhas tamo junto